9 horas, dia 9 de junho, estou aqui no meu último acampamento, um lugar sensacional. Acabei de sair dessa corredeira, não fiz a corredeira, vim por cima dessa escada e trouxe o material para cá. Fiquei uma magnífica surpresa, pois minha água estava acabando e encontrei essa bela cascata limpa e com água deliciosa. Estou acabando de desmontar o meu acampamento. Aqui ficou a minha barraca, a minha canoinha. Estou cercado de morros, como vocês podem perceber. O meu destino agora é passar por essa próxima corredeira. Não sei como é que ela está. Tem um pedaço aqui logo no começo que eu vou fazer a portagem, para não arriscar. E, observem aqui, algumas patinhas dos animais. Não sei, parece um pedaço ali. Essa primeira quedinha, parece fácil, é fácil. Mas, por causa do direito que vocês encontram, eu não vou me arriscar. Então, hoje estou deixando esse lugar maravilhoso. Vejam a altura da montanha. Espetáculo de mapa que tem aqui. Um lugar realmente delicioso. Fiquei muito bem. Está sendo uma bela noite. E vou tentar superar esse obstáculo. Na expectativa de que minha sorte mure um pouquinho. Eu encontro, pelo menos, um bom trecho de rio sem corredores.